Olá pessoal da TV do Carro, eu sou a Nádia, trabalho aqui na Grande BH Veículos, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, que tem mais de 100 carros em estoque, sendo eles hatch, sedã, SUV, caminhonete, e temos uma equipe super preparada para te atender. Estamos localizados na Avenida Afonso Vaz de Melo, 2320 Barreiro, e se você procura carro de qualidade, vem para a Grande BH Veículos.